Os dados apontam uma alta de 0,45% pela venda dos produtos do setor rural no índice de preços recebidos IPR. Já o índice de preços pagos, IPP, subiu pouco, 0,13%, repletindo nos custos de produção. No acumulado dos últimos 12 meses, a renda agrícola teve um aumento médio de 15,6%. O aumento nos custos de produção ficou 0,91%. Entre os produtos agropecuários avaliados, o café teve a maior alta acumulada no campo, seguido pelo grupo arroz, milho e feijão. Os itens do segmento hortifruti e grangeiros ficaram 5,31% mais caros e a venda do leite rendeu pouco mais de 16% ao pecuarista. Entre os grãos, as altas na lavoura ficaram concentradas nos preços do arroz e do feijão. A cotação do café se manteu estável durante o mês de janeiro. Entre os resumos, as maiores altas ficaram localizadas nos formicidas, que ficaram 4,36% mais caros para o produtor.